Fala aí galera do YouTube Aí galera Revoadazinha ainda já tá aí ó Fumacê passou aí Tem uns 4 dias Ainda tão tranquila Essas daqui Passou duas vezes Passou uns 15 dias atrás E aí passou tem mais uns 4 dias De novo, passou duas vezes aqui na rua Ah, essa daqui tá bonita ainda Tá soltando a revoada linda hoje Mas essazinha aqui Que tá na isca ali, ó lá Olha como é que ela ficou fraquinha Perdeu muita abelha ela Tava muito forte Ela tava soltando a revoada assim, ó Forte assim, desse jeito Agora tá desse jeito ali, ó Soltando a revoada Tinha poucas abelhas ali hoje Durante esses dias aí Mas ainda tá viva, né O importante é isso Tem essa outra aqui também, ó Tá bonita também Tá diminuindo a revoada já Várias abelhinhas aí Voando nas plantas Pitaiazinha aí, ó Segurou um frutozinho Tá dando flor de novo Tá bonito Segurou dois frutos na verdade Ó o pé de sabião já tá Gigantesco Tem que podar ele Muito bom pras abelhas Tá cheio de florzinha nele E frutinha já Top demais Vídeozinho aí pra Deixar aí pro canal aí Coisa linda aí, ó Show de bola Tchau 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 Tchau